A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí para ver os seus números. Vamos ver o nível que ele está fazendo. Vamos ver o nível que passou antes... Nós vamos ver com eles. Vamos ver agora. Ok, então sai todas as imagens que ele está fazendo. o dia RANUN ZEN SETIME O TIR MAI ANTES OLI OLI MINA LOSO NA GITA HARE FALE NINIA SOLENOI CHIRA SOLENOI CHIRA NIA NIA BELE LAO KALEI KONU NIA STARTED NIA BELE LAO NIA BELE LAO SOLENOI CHIRA DIA ANTES NIA BELE LAO NIA BELE LAO NIA BELE LAO ANTES NIA kant ANTES NIA BELE LAO ANNE Y EL 0 ANTES NIA ET Primeiro, eu vou colocar a minha voltaja em bateria Minha voltaja em bateria e tem 2,7 voltas Então, eu vou colocar a minha voltaja em manual A minha voltaja em bateria bom, as ça fazia o chão A minha voltaja em bateria Tem que ficar fechada em bateria Agora eu vou colocar a minha volta Depois eu vou colocar o chão Depois, eu vou colocar a minha voltaja em 0 por lá e vamos lá, vamos tentar eles, vamos pra vocês, naquele dia, a velocidade, aí nós vamos lá, nós vamos para uma frecuencia, aliás! na frecuencia, 50, 80. aí esse nível que eu acho que tem a velocidade a 24, observe que está aqui 1ºº. 2ºº. 1ºº. 1ºº. Agora, vamos lá. 2ºº. Então, vamos lá, vamos lá. e aí a 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